Redução do nível das águas da represa Billings na zona sul de São Paulo revela um cemitério de carros possivelmente roubados. 22 carcaças foram encontradas no fundo da represa. A polícia vai investigar a origem dos veículos. Tem novidade no cantinho do céu. No bairro que se formou as margens da represa Billings, as crianças brincam de acertar pedrinhas nas mais de 20 carcaças de carros que aos poucos foram surgindo. Modelos populares que aparentam estar há muito tempo aqui. Há a suspeita que sejam todos roubados. Os criminosos teriam retirado as peças e depois escondido as sobras embaixo da água. O cemitério só apareceu porque desde o começo do ano o nível da represa já baixou 2 metros e meio. Em tempos de cheia, todo esse lugar, incluindo aqui onde eu estou, fica coberto de água. A polícia civil diz que vai investigar, mas não se trata apenas de um crime contra o patrimônio. A represa Billings abastece 1 milhão e 300 mil pessoas no ABC Paulista. É uma área de proteção ambiental que já recebe esgoto, teve as margens invadidas e desmatadas e agora convive também com a ferrugem e mais degradação.